Agora vamos a um dado que deveria servir de alerta às pessoas contrárias à vacinação. 95% dos casos que resultaram em internação por Covid no Rio de Janeiro se referem a pessoas que decidiram não tomar a vacina. Acompanhe. Dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro indicam que nesses 95% de casos de internações por sintomas do coronavírus, as pessoas não tinham tomado nem a primeira dose da vacina e os restantes 5% haviam tomado apenas a primeira. Ainda segundo a Secretaria, após uma queda de várias semanas consecutivas, os índices de contaminação voltaram a subir no Rio de Janeiro.